No nosso quadro Moda Nobre, nós estamos na Semana da Mulher, no mês da mulher, que é o mês de março, e hoje nós vamos mostrar os vestidos de formatura para as mulheres, né? As mulheres que querem chegar no seu evento deslumbrante, mostrando, assim, depois de toda uma carreira de tantos estudos, mostrar que ela chega com todo o glamour na festa da sua formatura. Gisele, hoje a gente preparou, assim, escolhendo os lindos vestidos do Ateliê Azevedo, como isso que eu estou usando, né? Isso, hoje nós vamos mostrar alguns modelos, especialmente para as mulheres, as formandas, que elas fazem desse dia o dia especial, muito especial da vida delas. Então elas escolhem o modelo, aquele modelo que é o sonho delas. As formaturas, todo o curso, ele tem aquela cor tradicional para o grande dia, que é o baile. Esse aqui, por exemplo, azul. Isso, o azul royal é para as mulheres que estão se formando em administração, pedagogia, e tem outras áreas também que ela vai vestir essa cor. É isso, né, Gisele? As pessoas podem vir e fazer o modelo que quiserem. Isso, as formandas, geralmente, elas já têm um modelo que elas querem brilhar na formatura delas, então elas trazem o modelo e nós confeccionamos para o primeiro aluguel. Gisele, o grande diferencial do Ateliê Azevedo é que quando você fecha o pacote com as formandas, vocês fazem para que nenhuma saia com o mesmo modelo. Isso, nós temos o controle das três lojas para que nenhuma formanda esteja com o mesmo modelo na festa. E nós vamos mostrar, então, agora esses belos vestidos do Ateliê Azevedo. Ateliê Azevedo 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 Então é isso, hoje nós mostramos vestidos de festa para as formandas, que também serve, lógico, para quem quiser uma festa, né? Isso, esses modelos também você pode ir uma convidada no casamento, aniversário de 15 anos, festa em geral. E para lembrar que nós temos também, fazemos os pacotes para os formandos, os homens, né? Que vão também estar nessa formatura deslumbrante com os smokes do Ateliê Azevedo. Então é isso, Ateliê Azevedo e Paz, onde nós gravamos hoje, a loja do Angelim e a loja do Quadrac. E você também pode acessar o site, o Facebook, entrar nas redes sociais e seguir o Ateliê Azevedo e ver todas as tendências que a gente está sempre trazendo para você, que quer andar sempre elegante, com estilo e com bom gosto.